Bem-vindos a mais um vídeo do canal do Seu Inglês Nativo, um canal criado para que você aprenda inglês de uma vez por todas e o melhor, de graça. Hoje eu quero dar a dica para você, eu não me apresentei, eu sou o teacher Elton, o seu teacher, e eu quero dar uma dica para você hoje, não como uma dica de inglês, mas uma dica de estudar inglês. Tem um vídeo de um cara chamado Simon Sinek e ele fala um negócio muito importante, ele fala porque que, por exemplo, a Apple é recorde de vendas de celulares, smartphones e tudo isso mais. Eu quero dizer para você que ele decifra três coisas muito interessantes. A primeira delas é o quê? A segunda delas é como? E a terceira coisa que ele diz é por quê? E eu quero dizer exatamente isso para você. Para que você estude inglês e você seja muito bom naquilo que você faz, você vai fazer o quê? Estudar inglês. Como? Você vai escolher uma metodologia, pode ser, por exemplo, a mnemônica, que é uma metodologia que a gente usa aqui, que é a metodologia de associação. Só que o grande lance para você nunca desistir de estudar inglês tem a ver com o seu porquê. E aí, nossa escola tem exatamente esse diferencial. Nós queremos saber por que você quer estudar inglês. Porque se você descobre o porquê, o como e o o quê ficam menos importantes. Então, para que você nunca desista de estudar inglês, coloque sempre o porquê na sua mente. Por que você quer estudar inglês? Para ser promovido no trabalho? Para você fazer uma viagem internacional? Para você se comunicar com os seus sonhos? Qual é o seu porquê? Descubra o seu porquê e viva os melhores sonhos da sua vida.